Eu falo muito merda É, aham, eu falo muito merda É uma luz dela, né? Soco luuuuta aqui E um jebe de direita, jebe de esquerda Por que a gente não faz com isso daí, cara? Que a gente vai lá, se encontra no server e volta pra esse Cala a boca que eu tô no PVP Com quem? Com um louco aqui, só jebes Só que eu sou mó ruim Ai, Henrique não fez tarefa Vai ficar de castigo agora também Só porque não fez tarefa Toma muitos, muitos, muitos socos Hahahaha Morreu? Toma lá soco, toma soco Na outra cavícola, ó lá Meu Deus do céu, toma a mão agora no rim Toma, toma, toma Toma, toma, toma Vagabundo! Mas Matou? Matei Tinha alguma coisa? Sei lá, não tinha nada O Wilde mata por diversão Simpática a cidade Tá aí o maluco aqui correndo que nem doido O maluco é seu amigo? Eu não, não sei quem é Ó, tem um outro maluco lá Tamo todo mundo correndo Olha lá Nossa, vou encontrar mais um amigo E aí E aí, doido Uhul Vou morrer aqui, vai E aí, maluco Vamos correr, todo mundo correndo Eu volto Correndo E o outro tá correndo que nem doido ali, ó Meu capizó que travou Meu capizó que travou Vamos ver Quem vai ganhar O queniano está na frente, hein O brasileiro está em terceiro O brasileiro sempre tá em terceiro Quando chega os quilômetros finais Fica em vigésimo, né Todo mundo começa a passar ele Caramba, velho O queniano ainda na frente, hein Ô meu Deus, eu não consigo subir Já, já eu morro de fome, de sede, de frio Vocês podem... Vocês, por favor, não abusem do meu corpo, tá Nada de necrofilia, por favor É fácil lutear você Por favor Pode lutear Mas, por favor, não mexam em nenhum orifício do meu corpo Vou deixar O cara matando o zombie na porrada, mano Ó Ó Ó gata zombie, ó Olha Ó Ó Sainha, mini saia Caralho, tem um maluco ali, mano Ó o maluco Ó Tá como ele? Sei lá, tá cheio de bagulho Aí, doido Ô, doidão Ô, do machado Ô, do machado Ajuda eu aí, mano Tô com fome, rapaz Dá uma comida aí Cara, tiro 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 Mas é o cara que tá tirando? Sei lá, mas... Ih, mataram, malandro Mataram Cadê? Mataram 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 Ó, o zombie Nossa, o zombie deu um moche ali, mano Sai de mim, zombie Sai de mim Aí, mano, eu vou contigo Aguarde eu Tiro Zig-zag Zig-zag Que nem no Soldado Ryan Aquele filme lá Ai, caralho Da onde tá vindo os tiro? Sei lá, mano Deve ser da escola ali, hein Não, não é não Tiro Ai É tiro Cuidado, moço É tiro Cheguei, mano Cheguei Caralho, hein Caralho O seu cara Cuidado, hein Fico esperto Tô esperto Cê tá extremando mesmo? Tô, pô Ó o cara lá fora, o cara lá fora, hein Cuidado Eu tô com medo Toma, malandro No saco Rapaz Já volto O cara tomou no saco, malandro Como é que escreve nessa merda? Tem cara, tem cara, cuidado Sou eu? Vai mandar bala, hein Quem é? Cuidado, mano Toma, malandro No peito já, malandro Não entra aqui não, mano Sim, tá morre, hein, mano Vem pra cima de mim não com essas histórias Caralho, zumbi da morte Tô andando aqui na estrada loucamente Tô andando aqui na estrada loucamente Que que é só dingue? Caralho, tá um pandemônio aqui, cara Já volto Tá bugado? Ai, caralho Ô, vamo sair daqui, mano Vamo sair daqui, velho É Cadê tu? Ah, cadê Ah Ah E aí, vamo embora? Eu consegui um Small Small Gas Keine Que isso? Small que? Pera aí Um Small Gas Keine Ah Ignora Vou fazer o seguinte Vamo em outro server Daí a gente conversa lá Daí eu te adiciono Cara, o zumbi é imortal E eu também peguei o The Day of the Burn Beleza Correu Volta aqui, ô, desgraça O zumbi te mata se ele vê seu corpo no chão Ai, caralho Hein, Wild? Nossa, na barriga, mano Iaça Que isso? Olha isso, cara Que porra é essa? Volta aqui Caralho, é um maluco que tá muito louco, mano O cara é alien O cara é alienígena Nossa, tomou no pé Meu Deus Tá morto, tá morto Deixa ele É, Wild Calma aí Que que é que tu quer? Eu quero saber se usa um bitmato e você deslogar Não sei, cara Acho que sim, demora 15 segundos até Caralho, o cara tá muito louco Volta aqui, desgraça Morre Morre, satanás Morre, satanás Em nome de Jesus Toma Matei Em nome de Jesus morreu Música Até a próxima Trata Tchau Tchau Legenda por Sônia Ruberti